E o projeto Criança Feliz sendo realizado aqui no Seu Azul em sua sexta edição. E aqui do meu lado o Pissarra, ele que é um dos idealizadores desse grande evento. Pissarra, é a sexta edição do projeto Criança Feliz. Isso, nós estamos aqui agradecendo a presença de todos do projeto Criança Feliz, sexta edição, e dizer que esse é um trabalho social, um trabalho sem fins lucrativos, e só tem a melhorar a sociedade com esses trabalhos. Somos pessoas aqui mesmo da comunidade, somos empresários, são as pessoas do dia a dia que lutam em fins de ajudar a sociedade. Veja assim, uma maneira muito bonita, principalmente da parte dos organizadores, que o dia das crianças passou no dia 12, e hoje é mais uma data comemorativa, que até terminar o mês de outubro, então é especial. Essas crianças todas estão se divertindo e vêm em uma boa hora, então para mim está muito gratificante. Se a senhora acha que esse projeto que é realizado aqui nesse setor, ele é de grande importância para essas crianças que ainda não tiveram o seu dia comemorado? Sim, muito. Principalmente agora mesmo, tem criança que não teve seus presentes, aí já tem os presentes deles, então todos vão estar satisfeitos daqui, cada um com seu presente na mão. Eu acho uma coisa muito boa sobre as crianças, porque é uma oportunidade, é um meio para as crianças se divertirem, para a criança realmente ser criança. Essa atitude das pessoas que estão organizando é bastante louvável. Isso realmente é verdade, eu gostaria que sempre acontecesse, todos os anos, é um meio de diversão para as crianças carentes, aquelas que realmente não podem. Isso aqui dá uma visão muito melhor para o nosso bairro, as crianças adoram, todo ano a gente vem, traz os meninos, e é muito importante saber que as pessoas se preocupam com as nossas crianças, né? Então para a gente é muito bom, é uma visão muito boa para a gente aqui. Está gostando? Sim. Está na fila aí para quem? Para pegar o algodão doce. Olha Gilberto, o pessoal do portal Gilberto Silva, é uma satisfação imensa. A gente se sente com dever cumprido, como cidadão e como ser humano. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Este é o dilema. E quando nós vermos essas crianças sorrindo, sorridentes, todo mundo brincando com seus pais, entendeu? Mães, pais que aqui estão, é muito gratificante para nós. Essa organização que é o sexto ano já do projeto Criança Feliz, aqui no Céu Azul e região, não só o Céu Azul, como abrange os setores vizinhos, é muito gratificante e a sensação é de dever por Pedro. Esse projeto, ele só incentiva a cada vez mais ir mais adiante, né? Com certeza, Gilberto. Claro, com a colaboração sempre do portal Gilberto Silva, que faz aqui, traz sua estrutura, cobertura total. E o ano que vem a gente espera que os empresários que não puderam estar conosco, que estejam conosco novamente, fazendo as doações, que estejam conosco, vestindo a camisa, que é muito gratificante. Mais de 3.500 pessoas aqui, quase 4.000 pessoas aqui com a gente, crianças, brincando, recebendo presentes, brinquedos, pula-pula. Você viu a estrutura? Uma estrutura muito grande e a gente só tem a agradecer, entendeu? Os empresários, os colaboradores que fazem parte também dessa história da sexta edição do projeto Criança Feliz. Pocadão, é bom lembrar as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse projeto. Isso, é o Pissarra, nosso amigo Pissarra cabeleleiro, é o Éder Silva, da Polivalente Portões, Ismael Palhaço Safadão. Temos também o professor Lusmar, que cedeu o diretor da escola aqui, a escola municipal José Ferreira Barros, que nos cedeu também todo o espaço aqui, a estrutura, a gente fazer lá dentro também. Obrigado, o professor Lusmar. Agradecemos o Deixon, do DCI Tepac. Agradecemos você, Gilberto, também do portal Gilberto Silva. Enfim, todos os nossos colaboradores. O Goiano também que está com a gente, o Goiano Veículos também, que todos os anos está com a gente. Enfim, há um leque de 45 pessoas englobadas para fazer esse evento, o sexto ano do projeto Criança Feliz. E como você pode ver na cobertura, está um sucesso. E agora é só curtir, pular e brincar. Tem música, tem o que mais? Tem só atrações, são mais de 30 atrações, como você comprovou e vai comprovar daqui a pouco. São mais de 30 atrações, banda de rock, tem louvor gospel, tem Felipe Matheus que está aqui conosco, William Júnior, são muitas bandas de forró, tem os playboys da pisadinha, tem o showman que vocês vão fazer a cobertura daqui a pouco, do pica-pau, vindo direto do Beto Carreiro World. Vai colocar uma pedra de 300 quilos na barriga e quebrar com a marreta. E hoje ele vai segurar oito motos no braço, motos aceleradas. É o pica-pau. Tudo isso aqui, só o projeto Criança Feliz tem, Gilberto. Galera, então vamos conferir. Ah, ela não anda, ela desfila, ela é top, capaz de revista. Então vai, é a mais, mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho e pode postar no V. Então vem, ela não anda, ela desfila, ela é top, capaz de revista. É a mais, mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho e pode postar no velho e pode, sabe por quê? Esse é um projeto que a gente iniciou e desde isso a gente abraçou a causa com vontade, mesmo a Fingo, um persistente de fazer um trabalho bem feito. E tamo aí no sexto ano, mais uma edição que tá dando certo, tá dando resultado. Eu gosto mais de torrada, uma pasta pintada de carne de cobre, tá bom? Aquele que tá ruim, de cobra faz mal, mas que comilão! Não, não, não! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Comer, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí